Vitor, bom dia. Queria que você falasse desse seu momento no Botafogo, reassumindo a camisa de titular do Tricolor, mas num momento difícil também. Botafogo, infelizmente, nessa zona de rebaixamento, o que precisa ser feito para sair dessa situação? Bom dia. Glorifico a Deus pela oportunidade de voltar, a vestir a camisa do Botafogo. Eu, quando cheguei, meu intuito era vencer, sempre fazer história no clube, e o meu pensamento sempre foi esse, permanecer anos por aqui. Infelizmente tive a lesão, mas voltei agora, devido ao meu trabalho, minha dedicação, confiança do Márcio, que chegou e me deu essa oportunidade. Estamos numa situação difícil, mas só depende da gente. Temos cinco finais aí, e a gente vai trabalhar muito, o grupo unido, dedicado, trabalhamos todos os dias pensando em vencer. Tem jogo, outro, que aconteceu, as derrotas, mas a gente sabe que só depende da gente, e a gente vai fazer nosso melhor aí para tirar o Botafogo dessa situação. Vitor, bom dia. A gente sabe que a posição de goleiro, ela é muito difícil de ter rotatividade. Geralmente é um que joga mais, é um jogador que dá confiança do técnico, e o Botafogo esse ano teve três goleiros, jogando as principais competições, você, o João Carlos e o Michael. Por que você entende ou por que você enxerga que teve tanta dificuldade, ou vem tendo dificuldade, para um goleiro se firmar, e agora você está tendo a sua oportunidade para ter uma sequência? Foi um ano difícil, ou está sendo um ano difícil para os goleiros no Botafogo? Goleiro é uma posição bem complicada, porque quando perde, geralmente as coisas tendem a cair para o goleiro, as costas do goleiro, e o Michael e o João são grandes goleiros, por onde passaram, fizeram história, eu também, por onde eu passei, graças a Deus. Então, a gente, o Botafogo está bem servido de goleiro, tem o Breno também da base, que subiu agora, então, assim, são goleiros que estão preparados, treinadores têm as convicções, têm às vezes parte tática, técnica também, e o Tedesco deixa a gente preparado, a gente faz o nosso melhor no dia a dia, trabalha muito, o nosso nível de treinamento é muito bom, eu não vejo que é um problema na posição, e a gente vem fazendo o nosso melhor, e quem entra em campo, faz o Botafogo evoluir, crescer, e os goleiros ali estão dando sempre apoio para quem está jogando, como você falou, tenho a minha oportunidade agora, espero aproveitar da melhor maneira possível, e ajudar o Botafogo a sair dessa situação. Vitor, como você disse, quando você chegou, sua intenção era construir uma história de longevidade no Botafogo, mas foi atrapalhado pela lesão, e agora que você está retomando, tendo uma sequência como titular, você já pensa, de repente, já tem alguma conversa, inclusive, sobre a renovação do contrato, ou ainda é um foco muito direto ali nesses próximos cinco jogos, e queria também saber se o Zanardi, quando ele chegou, ainda antes dele começar a te utilizar, se ele já te deu alguma dica de que poderia contar com você, que de repente você estava mais desanimado por ser o terceiro goleiro, enfim. Então, a questão do objetivo pessoal, o meu sempre foi muito traçado, de permanecer no Botafogo o máximo que o Botafogo quisesse contar comigo. E desde que eu cheguei, tenho familiares aqui, eu passei muitas datas especiais aqui, todas as folgas, eu vou com a minha família, minha família parte de pai é daqui, então estou perto de casa, estou muito feliz aqui, e é um clube que eu sempre gostei de vir jogar contra, pela energia do estádio, da torcida, então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu estou em um lugar muito bom, eu espero ajudar o Botafogo, quem sabe chegar na Série A, e esse foi o objetivo quando eu cheguei, infelizmente aconteceu a lesão, a gente está passando por essa situação, eu espero ajudar o Botafogo, e depois conversar com a diretoria para permanecer por mais tempo, e se for da vontade de Deus, fazer história aqui. E a questão do Márcio, ele me conhece de outros clubes, como eu conheço ele também, a gente já jogou muito contra, e assim, ele sempre dá oportunidade para todos, no dia de treinamento, trata igual o João, quando estava jogando, eu e o Breno, quando não estava indo para jogo, e até os jogadores também de linha, então ele deixa todos preparados, junto do Bebeto e do Caco, eles dão toda a atenção possível, e o Tedesco sempre falou, trabalha, eu sou muito dedicado, os meus números diários de treinamentos, é alta intensidade, eu me dedico muito, e eu me preparei, esperei a oportunidade, ele falou comigo, para eu ter a cabeça boa, o João estava jogando, tinha o Michael também, e quando aconteceu a lesão do João, ele chegou para conversar comigo, falando que daria oportunidade, fiquei muito feliz, eu espero continuar trabalhando aí, aproveitando essa oportunidade. Vitor, em relação à última partida do Botafogo contra o Ituano, havia uma expectativa muito grande, tanto da imprensa, como também dos torcedores, que o Botafogo conseguisse fazer um bom resultado, em cima do Ituano, que estava ali junto com o Guarani, na última colocação. No seu modo de entender, qual foi o pecado capital do Botafogo, nessa partida, para ser derrotado do Estado de Santa Cruz? É, nós encaramos como uma final, desde que aconteceu a situação, que a gente estava brigando ali na parte de baixo, o Ituano era praticamente uma final dentro da nossa casa, a gente sabia que precisava ganhar, mas fizemos o nosso melhor, independente do que aconteceu durante o jogo, não podemos colocar o dedo na cara, ou julgar um ou outro, porque fizemos o nosso melhor, corremos muito, dedicamos muito, tivemos algumas oportunidades, e eu creio que o futebol, assim, não tem uma ciência exata, tem times da zona de rebaixamento, que ganha times que estão no G4, e por isso que o futebol é prazeroso, mas fizemos o nosso melhor, infelizmente não conseguimos a vitória, que era o nosso objetivo, mas a gente segue trabalhando, só depende da gente, como eu falei, tem cinco finais aí, e a gente tem que fazer de tudo para livrar o Botafogo o quanto antes. O Vitor, o Zanadi veio aqui na entrevista dele, assumindo a parcela dele de responsabilidade, pela estratégia e pelas duas derrotas nos jogos, estratégia feita para os dois jogos, contra o Sport e contra o Ituano, mas também falou que os jogadores precisavam ter mais bril, mais atitude, se cobrarem mais, para tentar tirar o Botafogo dessa situação em cinco jogos que restam nessa luta contra o rebaixamento. Como que o grupo recebe isso? Realmente precisa de mais para que o Botafogo consiga sair da situação que ele está agora, passa por uma atitude maior dos jogadores nesse momento, para conseguir livrar o time do rebaixamento? Como eu falei, a gente vem fazendo o nosso melhor, mas não é o suficiente, não estamos vencendo, não estamos livres do rebaixamento, e a gente cobra muito entre a gente no dia a dia, porque um rebaixamento acaba praticamente com o ano do clube, são sonhos que estão em jogo, muitos funcionários, torcedores, a própria imprensa, todo mundo aqui depende do Botafogo, então a gente não quer manchar a nossa carreira também com o rebaixamento, e no futebol só tem espaço para vencedor, então só é lembrado quem vence, quem chega, quem conquista, então a gente precisa fazer um pouco a mais, um algo a mais, umas porcentagens a mais do que a gente vem fazendo, para a gente conseguir vencer, que é o principal, não adianta jogar bem e perder, às vezes jogar mal, dar chutão e ganhar, é o suficiente, então a gente vai fazer o nosso melhor, o Márcio escolhe os 11, faz as trocas, tem as convicções dele, mas quem entra dentro de campo, somos nós jogadores, a gente tem que dar a resposta positiva e vencer. Vitor, o Márcio também falou sobre recuperar o psicológico do grupo, que de fato é muito importante, eu queria saber como o grupo assimilou essa derrota, se ainda está em um luto, em uma lamentação, ou se de repente já está em um clima de, sabe, sangue no olho, vamos para cima, vamos para o próximo, para fazer nesses cinco jogos aí, o que precisa ser feito? O luto e a alegria dura ali 12 horas, você dormiu, no outro dia você tem que esquecer a derrota, ou também esquecer a vitória, porque já tem um próximo objetivo, a próxima batalha, e se a gente ficar lamentando, vai ser pior para a gente, nós reunimos ali, fizemos um pacto que a gente precisa ganhar, independente se é em casa, se é fora, agora temos duas batalhas fora, e quem sabe a gente consiga os objetivos aí, os pontos, e ajudar, como eu falei, a sair dessa situação, e nós estamos muito empenhados, muito empenhados mesmo, de todo o staff aí, todos os jogadores, o corpo técnico, para fazer o Botafogo sair dessa situação, e a gente vai trabalhar e buscar esses três pontos, principalmente pensando na Amazonas, não pensando nos outros cinco jogos, mas pensando no Amazonas, para sair dessa situação.